Olá, pessoal! Eu sou o professor Marlon Santos. Neste vídeo, vamos estudar o descritor 3 do nono ano de língua portuguesa. Vamos lá? Você sabe o que significa inferir ou fazer inferência? Inferir é sinônimo de deduzir o sentido de algo, traçar uma hipótese com base em informações já conhecidas para obter novas informações que não estão explícitas no texto, isto é, entender o que determinada palavra ou expressão quis dizer no texto. Para compreender o sentido da palavra ou expressão, é preciso considerar o contexto, as pistas linguísticas e o seu conhecimento de mundo para compreender o sentido da palavra ou expressão. Um lembrete. As palavras podem ter sentidos diferentes a depender do contexto em que estão inseridas. Veja um exemplo. Pablini faz a tarefa de matemática e já estuda para a prova. Assim, ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Pablini vai literalmente matar dois coelhos ou essa expressão tem outro significado? Claro que tem outro sentido, certo? Matar dois coelhos com uma cajadada só nesse contexto significa resolver duas situações de uma só vez. Agora, vamos aprender na prática. Responda comigo a seguinte questão. A hora se aproximava. Conversávamos ali, à beira da estrada, sobre as mágoas que queriam ficar, sobre o porvir, sobre a nova vida, do campo para a cidade. Começava a doer saber que não amanheceria naquele recanto, que toda uma vida ali seria deixada para trás, que naquele momento eu sentia necessidade de crescer e de deixar de ser criança. O sol daquele dia começava a levar tudo aquilo e eu não percebia. Eu estava no olho do processo. No trecho, eu estava no olho do processo, a expressão destacada significa que o personagem, alternativa A, estudava um processo, B, estava olhando o sol se pôr, C, estava no meio de uma discussão, ou D, estava no meio de uma mudança. Para responder a questão, é preciso observar o contexto, ou seja, a situação que o personagem está vivendo. Observar também as pistas encontradas no texto e não se esquecer do seu conhecimento de mundo. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? É preciso considerar também que a palavra processo tem mais de um significado. Pode ser uma evolução processual, transformação, ou até mesmo um documento. No contexto desse texto, observamos que a personagem está vivendo um momento de mudança de cidade. Há aqui um movimento que exige um processo, uma viagem. Enquanto o tempo passava, ele assimilava poucas coisas, porque não conseguia refletir muito bem sobre o que estava vivendo, justamente porque estava vivendo o momento. Então, a resposta correta é a letra D. O personagem estava no meio de uma mudança do campo para a cidade e também uma evolução pessoal dada pela necessidade de amadurecer. Agora, antes de encerrar o nosso estudo, tenho um desafio para você. Pause o vídeo, leia o texto e responda a pergunta. Se você escolheu a alternativa A, parabéns, você acertou. Viu só como é simples esse descritor? Obrigado por sua companhia. Um grande abraço e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.